Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o número 1 da categoria até 77kg André Chatuba que participou de GP, participou de luta emocionante, está numa sequência arrasadora a que se deve isso, a preparação física está cada vez melhor, você está focado em outros objetivos que não o Brasil como é que está a sua cabeça nesse período aí, nessas últimas lutas, como é que foi isso para você como é que foi esse tempo do GP do Bitete para cá, como é que está sendo a sua vida nesse período? Bom, depois do meu GP lá no Bitete, eu continuei dando o segmento do meu treinamento que eu já vinha fazendo o preparo físico e agora, mais do que nunca, eu estou dando bastante ênfase no Muay Thai que era a parte que me faltava e que agora eu estou me dedicando bastante a isso para eu poder sempre estar dando show nos eventos, que é o que eu quero fazer agora, entrar para dar show É, realmente a gente reparou aqui no último MKC na sua luta, tinha um córner, córner não, um amigo seu que estava lá, que estava próximo ao octógono que ele gritava assim, tem que se divertir mano, tem que se divertir e você na hora que estava no clinch e você abriu o sorriso, é isso mesmo? Você entra no octógono hoje, depois desses anos todos aí, trocando porrada com todo mundo você entra para se divertir? É isso mesmo, acho que você está falando do meu treinador de Muay Thai, que é o Fernando Nonato ele realmente, ele fala isso mesmo, tem que se divertir, tem que se divertir é isso mesmo, a gente treina muito duro, sabe? E ali para a gente, na hora, é um divertimento, porque o treinamento é muito sofrido Como é que está sendo a Tina Nogueira com esse monte de fera? O que você está sentindo? Wagner Calderão, por exemplo, foi contratado pelo UFC Rodrigo Ratinho, Belator, Patrick Patrício, Belator E você, a tua hora ainda não chegou, você acha que você, é Deus que não está deixando você ir lá porque quando você chegar lá, você vai dominar? Bom, é, quando chegar a minha hora, eu tiver uma oportunidade, eu vou dar tudo de mim, vou dar o meu melhor lá e assim, acho que tudo virá no seu tempo, né? Não tenho pressa, ainda que se demorar mais um tempo eu estou satisfeito lutando aqui no Brasil, estou conseguindo fazer boas lutas aqui no Brasil mas assim, não tenho aquela vontade de ir lá para fora a hora que aparecer, com certeza eu vou aproveitar, mas enquanto isso, vou dando o meu show aqui no meu país Uma pergunta que eu acho, muitos vão achar que é uma pergunta idiota da minha parte eu quero te perguntar, você se sente pronto para estar lá fora? Me sinto, me sinto pronto, já acho que, poxa, 35 lutas, né? Peguei caras duríssimas aqui no Brasil Eu acho que lá fora não vai ser diferente não E agora com a inauguração do ranking nacional traduzido para o inglês, eu acho que a galera vai vai chegar mais junto e vai ver, pô, chatubão lá, esse cara aqui, 30 e tantas lutas pô, isso está shared dog e tal eu acho que a hora está chegando, hein, mano? Isso te cria uma ansiedade? Como é que você se sente estando tão na porta? Bom, é muita satisfação, né? Estar em primeiro lugar aqui no meu país, ser o número 1 Sempre estive ali beirando o segundo, terceiro lugar Um certo tempo eu estive em primeiro lugar por um bom tempo, agora reconquistei a primeira posição de novo Para mim é uma satisfação imensa E eu estou preparado para votar um evento internacional E acima de tudo eu quero dar um show, quero fazer um espetáculo para o público É isso aí Galera, número 1 não só na pontuação como atleta da categoria Mas número 1 também como humildade Eu acho que ele e o Zezão tratou Nesse quesito eles têm que estar os dois em cima do pódio Os dois são número 1 em humildade na categoria O Zezão já está no Belator Chatuba está prestes a chegar para lá De preferência no UFC E a gente torce muito por você Queria te dar os parabéns pela colocação E dizer que a gente torce para você Que você alcance cada vez mais os seus objetivos E quer abrir agora o espaço para você Para você fazer o teu jabá, né? A hora dos patrocinadores Bom, galera, quero aproveitar aqui para agradecer os meus patrocinadores New Millen Suplementos Fancar Esportes Minha nutricionista, doutora Rita Cadiz Meu fisioterapeuta, doutor André Borges E meus treinadores, Alex Gazé Robson Helmer, Everaldo Penko Fernando Nonato também Que está me dando a maior força agora no Muay Thai E Edelson também no boxe E Erivan Valeu, galera, um abração para vocês André Chatuba, diretamente aqui do lançamento da revista Octagon Para você E aí E aí E aí E aí E aí E aí